Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de ser pentacampeão da Copa do Brasil, você que está chegando agora, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos, se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, vai para cima deles Mengão, vai para cima deles Mengão, já partindo agora para o Morumbi, vamos fazer a melhor cobertura de uma final, e a gente espera, a gente acredita, a gente torce, A gente empurra, a gente vibra, acreditando no título de hoje. Que o Flamengo faça hoje, neste domingo, o que não fez na temporada inteira. E eu tenho excelentes notícias no vídeo de hoje, para passar para o torcedor rubro negro. Um domingo de muito sol aqui na capital paulista. Aproximadamente teremos 35 graus durante o jogo. E você que está comigo, esse QR Code aqui que está aparecendo, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, para você fazer parte do canal do Rafla no WhatsApp. É a grande novidade, são várias informações do Flamengo durante o dia, tem vídeos, bastidores, entrevistas, tudo lá no canal do Rafla no WhatsApp. Ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, ou você clica no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, a primeira excelente notícia que a gente vai trazer aqui para o torcedor rubro negro é o Gabigol em finais com a participação no manto sagrado, com a camisa do Mengão. E eu já trago aqui, são 10 gols em 11 finais a participação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol vai para mais uma final pelo Mengão e quer continuar escrevendo a sua história. E o Arrascaeta? Já vou pedir aqui à produção os números do Arrasca, porque quem está comigo aqui é o Jôber Júnior, quem está comigo aqui também é o Clique. Ah, moleque, Clique MJ, está aqui e vai fazer as fotos do título, hein? Vamos com tudo, eu acredito. Olha, a Arrascaeta vai com tudo para essa final. E o cara é copeiro, hein? 49 jogos, 12 gols, 5 assistências, 3 títulos. Esse é Jorjean de Arrascaeta, que chegou ontem e a galera, ó, o Arrascaeta está mancando, está mancando. Muita gente falando que o Arrasca estava mancando, mas o Arrasca vai para a final e vai com tudo e pode decidir o jogo para o Mengão. Eu vou trazer aqui as principais informações desse jogo, né? 4 da tarde a bola rola, apita o jogo Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina, que o Braulio apite bem o jogo de hoje, né? Aliás, o quadro todo de arbitragem, assistente número 1, Bruno Rafael Pires de Goiás, Bruno Bosquilha, assistente número 1, árbitro FIFA do Paraná, Wagner Huey no VAR e onde se assistia esse jogo? Na TV Globo, aberta para todo o país. Aliás, olha a quantidade de transmissão dessa decisão. Então, TV Globo, aberta, Sport TV, TV fechada, Premiere, é o Pay Per View e a Amazon, serviço de streaming. Então, tem aí um monte de gente transmitindo aí essa decisão, 4 da tarde, Flamengo e São Paulo. A gente traz aqui também as prováveis escalações, né? Tanto de Flamengo quanto de São Paulo, o mandante, começando pelo São Paulo, do técnico Dorival Júnior, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Lucas Moura e Rodrigo Nestor, na frente o Caleri. Provável escalação do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli fez muito mistério durante essa semana. E aí, ninguém conseguiu cravar, né? Não vazou aí a escalação do Flamengo. Que bom, isso ajuda demais. Então, vamos aqui com a provável escalação, com Rossi no gol. Wesley na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda. Eric Pulgar, Gerson que foi convocado, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e o Gabigol aqui com... Entre parênteses, né? Pode ser Gabigol, pode ser o Pedro. Então, vai ficar aí pra uma hora antes da bola rolar, três da tarde já teremos aí a escalação de forma oficial. Bom, o técnico Sampaoli utilizou o último treino de sábado pra fazer os últimos ajustes na equipe e treinou pênaltis. Isso mesmo, o Flamengo treinou penalidades. Por quê? Caso o Flamengo vença o jogo por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis, porque o São Paulo venceu o primeiro jogo no Maracanã. Então, qualquer resultado por um gol de diferença, 1x0 Flamengo, 2x1 Flamengo, 3x2 Flamengo, 4x3 Flamengo, o jogo vai para os pênaltis. Qualquer empate dá São Paulo. Agora, qualquer vitória por dois gols de diferença, dois ou mais gols de diferença dá Flamengo. 2x0 Flamengo, 3x1 Flamengo, 4x2 Flamengo, 5x3 Flamengo. Então, o Flamengo treinou pênaltis porque existe sim uma possibilidade desse jogo ir para os pênaltis. Mas eu já pergunto aqui o torcedor que está me acompanhando, que está me assistindo. Você está confiante no título do Mengão? Quanto você acha que vai ser o jogo de hoje? Deixe aqui nos comentários. Vai para os pênaltis? Não vai para os pênaltis? Deixe aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu acho que esse jogo está com cara de pênaltis. Aliás, eu sonhei com isso. Sonhei que o Flamengo foi para os pênaltis e venceu o São Paulo nos pênaltis. O Flamengo conquistando a Copa do Brasil e seria o pentacampeonato da competição. Bom, apesar do resultado de hoje, gente, eu só espero que o Flamengo entre com outra postura. Um time aguerrido, com vontade, com raça, com comprometimento, com respeito à torcida. E que eles façam hoje tudo o que eles não fizeram durante a temporada. Se tiver tudo isso, se tiver raça, se tiver vontade, dedicação, não tem como perder para o São Paulo. É o Flamengo, precisa ser Flamengo. Aquele Flamengo que a gente conhece, aquele Flamengo que a gente acompanha. Dividir todas as bolas, disputar como se fosse um prato de comida, deixar a alma em campo, entrar com faca nos dentes, sangue nos olhos. É isso, né? E o time tem que estar unido, sobretudo com a cabeça boa. Tem um poder de reação, não pode é dar mole, porque indecisão, um jogo finalíssimo aí. Se errar qualquer erro é fatal. Na dividida, ganha quem tem união. Eu te amo, Clube de Regatas do Flamengo. Você é minha vida, você é minha paixão, você é o meu amor. Vamos com tudo, eu confio. Eu acredito, até o fim. O Flamengo conquistando essa Copa do Brasil, esse quinto título, porque quem é Flamengo de coração não desiste nunca. Não joga a toalha. Não desiste. Então vamos acreditar, vamos confiar. Peço para que você que está me assistindo seja hoje muito positivo. Mande aí o seu placar positivo. Mande aí as suas vibrações. De todos os lugares do Brasil e do mundo, a gente precisa disso. Positividade. E aquele apoio incondicional. O apoio já tem que começar agora, até a hora do apito final. E vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos confiar. Vamos acreditar. Os jogadores estão unidos. Os jogadores estão fechados. Conversaram mais uma vez para que eles joguem por eles. Para que eles joguem pelo Flamengo. Para que eles joguem pela torcida. Por mais de 45 milhões de rubro-negros apaixonados. Eu já te faço um convite, hein? Assim que o árbitro apitar o fim de jogo. Eu estarei aqui, ao vivo, falando com vocês e para vocês. Com todas as informações, pós-jogo, coletiva de São Paoli, Zona Mista. Tudo isso direto do Morumbi. Já estaremos a caminho de lá. Eu, o Jobé e também o MJ. Clique! É, vamos com tudo, hein? Agora, não é isso? É. Clique MJ, MJ clique. É isso. Está aí nas redes do Rafla. Está tudo nas redes do Rafla. Todas as fotos é dele, né? O cara é brabo. E chegou com tudo. Então, vamos lá, galera. Vamos, pensamento positivo aí para essa final. Para que dê tudo certo. Um excelente domingo. Que a gente não passe raiva hoje. Muito pelo contrário. Que a gente levante essa taça, conquiste esse título e comemore, comemore, comemore. Valeu! Grande abraço para você. Saudações, rubro-negras. Você que chegou até aqui. Alô, Jobé? Cola aí esse dedo no like. Botão aqui embaixo, se inscreva. Valeu!